Fala galerinha do bem, fala galerinha do mal e fala galerinha mais ou menos também Aqui é o Charizard Wilson com mais um virgem unboxing pra vocês Dessa coleção quentíssima né, que ainda nem foi lançada Que é estilo de batalha Hoje a gente vai abrir os dois quad packs da coleção Com o Eevee e com o Joachim E os dois triple packs da coleção com o Charmander e o Arrokuda Já vou falar o que eu acho a respeito desses triple packs e quad packs E já vou pedir pra vocês se inscreverem se não forem inscritos Deixarem seu like que é muito importante Deixarem nos comentários, sugestões e críticas E compartilhar bastante esse canal pra gente poder cada vez mais crescer Fazer sorteios, se divertir Enfim, fazer muita coisa bacana Aqui a gente tem a nova coleção né, Espada Escudo 5, estilo de batalha Uma coleção muito legal, muito bacana mesmo Eu sou suspeito pra falar porque eu acho, eu adoro Pokémon TCG Então eu gosto de praticamente todas as coleções Mas essa é essa do fundo do meu coração Eu gosto bastante porque tem muitas artes alternativas bonitas O do Charmander e Tarko, inclusive já consegui tirar O do Impolion, que também é uma arte alternativa lindíssima E sem falar das cartas douradas né Que realmente eles continuam se surpreendendo A Pokémon Company continua se surpreendendo Nos surpreendendo com a carta do Roundum Shine, dourada e do Auxiliary Dois shines maravilhosos, muito bonitos, muito chamativos Que eu quero bastante tirar Então por favor se inscreva, eu deixe um like Eu sempre me esforço aqui pra trazer conteúdos novos pra vocês Sempre me esforço aqui pra trazer mais vídeos de unboxing De coleções que ainda nem foram lançadas Então realmente ajuda bastante você se inscrever E deixar o seu like Pra gente poder continuar trazendo esse conteúdo divertido e bacana Quase tudo que lança no Brasil aqui eu abro Pra não dizer tudo Porque tudo que tá saindo eu tô tentando abrir aqui pra vocês Aqui a gente tem os dois quad packs Que é do Yves e do Jouten E assim, sinceramente, realmente Se você realmente é um colecionador Você precisa comprar pelo menos um de cada desse triple pack Essa arte do Yves tá maravilhosa A hora que eu tirar do quad pack vocês vão ver Do Jouten também tá maravilhosa Assim, não tem como você não comprar esse quad pack Porque realmente essas cartas estão muito maravilhosas Muito bonitas mesmo E super vale a pena E assim, do triple pack A arte do Charmander aqui E essa ilustração tá belíssima Super vale a pena Então de todos eu acho que o mais sem graça aqui Ficou com uma rocuda mesmo Mas mesmo assim eu acho que é legal você ter pelo menos um triple pack Pra ter essa carta promo Porque carta promo às vezes é muito subestimada Tem carta promo aí que vale bastante Então com o tempo a tendência é valorizar Principalmente quando esses tipos de produtos Não estiverem mais sendo comercializados Vamos abrir um triple pack, um quad pack Depois um triple pack e um quad pack Aqui é uma ódio ao Charizard Então eu vou fazer uma elogio Fazer uma homenagem ao Charizard E vou separar o Charmander Como vindo a pré-evolução A primeiro estágio do Charizard Como vindo coisa boa E vou deixar ele separado E eu vou começar abrindo o Eevee Que é outro Pokémon que eu particularmente adoro Aqui o quad pack Que começou a lançar agora A Envoltagem Vívida Que vem com Envoltagem Vívida não Espada Escudo Se não me engano Espada Escudo 2 já tinha Em Charrebelge Que vem com uma moeda Que é a moeda do Zassi É uma moeda muito bonita Eu já tinha essas duas moedas Que estão vindo aqui São moedas repetidas Mas que vale a pena mesmo assim E tem a carta promo do Eevee Vou abrir aqui o triple pack E vou mostrar mais de perto pra vocês Se você não é inscrito também Saiba que outro benefício muito grande De você se inscrever no canal É a chance de conseguir códigos Do Pokémon TCG Online Que eu dou em absolutamente todos os vídeos Não passa nenhum vídeo Sem eu dar algum código E eu dou de todos os produtos Que eu abro Até de produtos Que eu já tenho Armazenados aqui na minha casa Aqui eu tenho a carta do Eevee Gente, maravilhosíssima Esse cosmo holográfico dele Essa arte maravilhosa Da Naoki Saito Vou colocar, claro No sleeve Porque realmente É uma carta que merece Uma proteção Que merece O seu carinho Porque por mais que seja apenas Apenas uma promo É uma carta que tem potencial De valorizar com o tempo Aqui a gente tem o código Do Eevee Pra vocês pegarem no online Fiquei sabendo que às vezes Talvez você já possa resgatar Mas talvez você não consiga Pegar o produto Procamente dito Mas aqui o código Pra vocês E a gente tem quatro boosters Aqui a gente tem do Shifu E do Empolion E a gente tem do Outro Shifu E do Sharanitar As quatro artes de boosters E eu já vou perguntar Pra vocês Qual é a arte Que vocês acham mais bonita Eu acho que eu gosto mais do Eu acho que o Sharanitar E o Empolion Estão bem bonitos Não sei Difícil a pergunta Né gente Sendo que um é single O Sharanitar E esse Shifu É single strike E o Empolion E esse Shifu É o rapid strike Aqui a gente vai abrir O Sharanitar Tomara que a gente consiga Alguma coisa bacana Nesse Shifu A gente começa aqui Com Glamial Com Corsish Um Scatterbug Spider-Arnaldo E Scudoberdo Gente Eu achei muito engraçado O nome desse apoiador Lembrando que esses apoiadores Pra quem não sabe As cartas Pokémon É baseado também No videogame Né E no LinkedIn Switch Você pode jogar Sword and Shield Né Espada e Escudo E eles aparecem Depois de você ter zerado A campanha Ou seja Depois de você ter ganhado A Liga Pokémon Temos o Crown Down E o Ronshko Que é apenas Uma Reverso Holográfico Em comum Código pra vocês Nada de tão demais Nesse primeiro booster Vamos pra O Shifu Single strike Né Ou luta única Né Golpe único Vamos ver Se a gente consegue Sair alguma coisa A gente começa Com um Mienfo Um Baltoy Um Mr. Mime De Galar Um Spilpa Um Glaskor E Um Ronete Que é apenas Uma carta Reverso Holográfica Comum Não estamos Dando tanta sorte Nesses primeiros Pacotes Né Mas ainda Temos mais chances Temos esse outro Shifu Tomara que a gente Saia uma coisa boa A gente começa A gente começa aqui Com Formentes Um Spirum Um Zubat De novo Spardarnal De escudo aberto E um Entei Gente Esse Entei Eu queria sair Muito Ele Muito ele E é uma carta Muito boa É Pra se colecionar Já vou colocar No Sleeve Muito feliz De ter saído ele É Não acho Que tem um potencial Vou ler O que ele faz Pra vocês Aqui Com uma energia Ele dá 30 de danos E você pode Ligar uma carta De energia de fogo Da sua mão A este Pokémon E com 3 energias Sendo 2 de fogo 90 Pokémon E o Pokémon Acho que o seu oponente Tá queimado Não acho Que seja uma carta Tão interessante Do ponto de vista Competitivo Então pra se jogar Mesmo Mas eu acho Que tem um potencial Colecionável Muito grande Com o passar do tempo O Enten é um Pokémon Super colecionado Muito bonito Essa arte aqui Parabéns aí Pra Pra Kadoma É Nem sei Tô falando certo Mas eu tento ler Conforme tá em Em português E eu Com certeza Gosto de Deixar Em Sleeve As cartas holográficas Aqui o código Pra vocês Vamos agora Pra mais um Booster Do Empolion Tomara que a gente Saia alguma coisa A gente começa A gente começa com Bells Proach O Mienfo Golpe Fluido E Amper Que é o Rapid Strike Windy D Um Lurantes Que é a carta rara E uma energia De grama Ou de folha Como vocês preferirem Aqui o código Pra vocês Confesso pra vocês Que não tivemos Tanta sorte Nesse primeiro quad pack Mas a gente Já tem bastante Produto pra abrir Tomara que pelo menos Uma outra rara Venha Vamos agora Pro triple pack Do Arrokuda Esse é o triple pack Que sinceramente Eu falei pra vocês Que eu acho O menos interessante Porque a carta promo É uma carta promo Que pelo menos Uma é bom Tem Mas não é uma carta promo Que tem um potencial Muito lógico Pra vocês Um potencial muito grande De valorizar com o tempo Eu sinceramente Não vejo ela valorizando Tanto com o tempo Por mais que seja um pokémon Que eu acho bem legal Bem simpático E que com certeza Merece um Sleeve Mas Não é um pokémon Não é um pokémon Das primeiras geração Não é um pokémon Que pegou tanto Enfim Não acho que seja Que vá valorizar Tanto com o tempo Mas vale um Sleeve sim Porque é uma carta promo E merece um Sleeve Aqui a gente tem Três boosters O do Urshifu Do Impolion E do outro Urshifu Vou começar com o Urshifu E vou terminar com o Impolion Como se ele tivesse A coisa melhor Vamos começar aqui Com esse Urshifu Que é golpe único O Single Strike Abri meio diferente Esse booster aqui Temos um Murkru Um Teopig Que é o golpe decisivo Que é o Single Strike Um Ronege Uma energia golpe fluido Muito legal Uma Spectra Que durante esse turno O dano dos Ancad Seu pokémon Vimax Não vai ser efetado Porque eu quero efeito Um pokémon ativo Do seu oponente E um Pony Acho que é uma carta Reverso Holográfica Aqui o código Para vocês Não saem coisas muito legais Nesse primeiro booster Mas vamos para o outro Urshifu Tomara que venha coisa boa Eu estou achando que vem Nesse pacote A gente começa com um Electabuzz Com um Bottle Um Glider Um Hitchmore E um Flapple Muito feliz com esse Flapple É sempre bom sair uma carta Vi Infelizmente já é uma carta Que eu já tenho Que saí na booster box Que eu abri ontem Se você não viu o vídeo Confere lá o vídeo Que vale a pena Tem bastante Coisa interessante Eu saí uma carta Vi Com uma alternativa Muito bonita Eu não vou ler de novo Porque eu já li No outro vídeo Aqui o código Para vocês Muito feliz com esse Flapple Mas não era exatamente Quem a gente queria Vamos aqui Para o Impólio Que eu separei Como vim coisa boa Tomara que eu tenha Esteja certo A gente tem um Salandite Um Browser Um Kakania Um Fero E um Victory Bell Que é a carta rara E uma energia psíquica É, não foi dessa vez Aqui o código Para vocês Temos mais Dois produtos Para abrir Tomara que venha Alguma coisa Agora eu vou seguir Para o Quart pack Do Jouton Maravilhoso Muito bonito mesmo Lembrando que já Tinha saído O Flare Já tinha saído O Faformon Se não me engano É Em Escuridão E incandescente Voltar em vida Respectivamente Aqui a gente tem Quatro Boosters Como sempre A gente tem Um código Para vocês A gente tem A moeda Muito bonita Dos Amazenta E a gente tem A carta promo Maravilhosa Aqui do Jouton Eu acho que Só pela carta promo Aqui do Jouton Merece Comprar esse produto É É um Pokémon Que evolui do Iveon Né Se você dá A pedra do raio É Com a Energia Tipo elétrica Você pode ligar Uma carta de energia Elétrica Da sua Pera de Descartes A esse Pokémon E com Três sendo Duas elétricas Esse Pokémon Causa 160 E 30 de Bananas Assim mesmo Muito bonita Essa carta Vou deixar aqui Separado E temos Quatro Boosters Eu acho que Um de cada Arte também Aí Não Não é um de cada Arte Não Tem dois Empolions E Dois Tiranitai Batalha de Rapid Strike Como Single Strike Ou Golpe Fluido Como Contra Golpe Múnico Eu acho Que o do Empolion Vai vir Melhor Vou deixar O do Empolion Por último Vamos ver O que a gente Sai Aqui Nos Tiranitai Queria Muito Uma Gol Um Treinador Fluage Um Holy Collie Um Espor Um Jinx Golpe Fluido Um Equipamento De Camping E Um Sharing Com Uma Carta Holográfica Bem Bonita E O Código Para 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 Vocês Muito Bacana Mesmo Já Vou Deixar O Cheryl No Sleeve Porque É Uma Carta Holográfica Eu gosto De Deixar A Carta Holográfica No Sleeve Vamos Agora Para O Booster Do Chiranitar Temos Um Bell Sprout Um Bronzor Um Murkrow Um Duran Equipamento De Camping E Um Dou Blade Reverso Holográfico Nada Que A gente Quisesse Tanto Código Para Vocês Será Que A gente Vai Vem Pelo Menos Mais Um Ultra Rara Tomara Vamos Agora Para O Empolio Será Que Nos Dois Quad Packs Que Vem Mais Booster A gente Não Vai Tirar Nada Tomara Que Vem Alguma Coisa Aqui Slow Pokes Galar Um Corfish Um Salangite Um B-Sharp Uma Energia Golpe Decisivo E Um Monkey Golpe Decisivo Não Foi Nesse Booster Também Temos Só Mais Um Booster Desse Quad Pack Tomara Que A gente Consiga Alguma Coisa Bacana A gente A gente Começa A gente Começa aqui Com Um Honed Um Glanger Um Nextabuzz Um Gordur E Uma E Slash Que é a Carta Rara E Uma Energia Elétrica E Um Código Para Vocês É Não Tivemos Muita Sorte Nesses Quad Packs Não Vamos Ver Se Nesse Triple Pack Essa Sorte Muda No Triple Pack Do Charmander E Venha Pelo Menos Mais Uma Carta Vim Por Enquanto A gente Só Está Com Uma Que Na Verdade É Uma Carta Que A Gosto Muito Dessas Cartas E Até A gente Tem Mais De Uma Repetida Mas Só Que Pelo Menos Um De Cada Eu Acho Que Vale A Pena Talvez Dois Se Você Tiver A Condição Aqui A Carta Do Charmander Muito Bonita Acho Maravilhosa Aqui Do O Tá Temos Aqui Três Boosters Não Vem Moeda Como O Outro A A Gente Tem O Empolio Um Urshifu E O Outro Urshifu A Gente Não Tem O Chiranitar Vou Começar Com Urshifu De Golpe Decisivo Que Ele Já Vai Dar Um Golpe Decisivo E Trazer Uma Carta Bem Rara Aqui Para A 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 Nenhum Enfimax A A Um Apixion Galo Ele Tem Uma Habilidade Que Enquanto Este Pokémon Estiver No Campo Ativo Os Pokémons básicos Em jogo Seu O Oponente Não Tem Habilidade Exceto Pokémon Tem Uma Caixa De Regras Pokémon V Pokémon V Aqui E etc Muito legal mesmo, então se for um pokémon Que não seja V nem GX Não tem habilidade aquele pokémon E com 3 energias, sendo 1 de água Causa 130 e move uma energia Desse pokémon para um dos seus pokémon no banco Muito bom mesmo Lembrando que compartilhamento De experiências aí Essa movimentação Vai Voltando logo logo aí pro jogo E a gente ainda tem Dois boosters, eu vou pro outro Shufu, com estilo Golpe fluido Pra ver se ele consegue se manter Fazer o seu nome Que nem o golpe decisivo, outro Shufu E a gente tem um Lictang Um Horsea Um Monkey Um Bufalan Uma Unha da Vitalidade, que ainda não está aí Embaralha até duas cartas de energia Golpe decisivo na sua pelinha de cartas Embaralha legal E um Monkey, não vejo carta ultra rara Mas veio pelo menos uma Uma carta trainer Agora vamos pro último booster Do vídeo, que é do Impolion Tomara que a gente consiga mais alguma coisa boa Ia ser bem bacana se a gente conseguisse A gente começa com um Slowpoke Um Jumper Um Morco Um Spilpa Um Spilpa E um Mageslash Que é a carta rara E uma Energia de Grama Aqui o código Acabou que os Triple Packs foram bem melhores Que os Quad Packs A gente sai com uma Os Quad Packs a gente não saiu nenhuma Carta ultra rara Não significa que em todos os Quad Packs vai ser melhor Os Triple Packs vai ser melhor do que os Quad Packs Só significa que dessa vez a gente deu mais sorte nos Triple Packs Aqui o destaque vai pro Impolion mesmo E claro, o Flapple Com certeza as cartas promos também merecem um foco E geolográfico a gente tem o Sherwin e o Entei Eu realmente espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa um like Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo E até uma próxima